Eu trabalho levando estudantes para cursos de inglês no exterior e comecei fazendo em diversos países e hoje eu trabalho com o Reino Unido na cidade de Southampton, em Solent University. É o nome da universidade que promove cursos para adolescentes e adultos, dando uma certificação, o número de horas que poderá ser utilizada, utilizada essa certificação aqui no Brasil, para currículo. Os alunos vão, fazem uma imersão total, de manhã eles têm aula em períodos alternados, de manhã e à tarde. E no período oposto, eles fazem atividades sociais, atividades artísticas, atividades de conhecimento, para que a cultura seja desenvolvida. Em inglês também, eles não falam uma palavra em português. Mesmo os básicos são muito forçados a deixar a língua fluente transcorrer. Então, eu comecei há bastante tempo, hoje eu levo os alunos durante três meses, para três meses para os adultos e três semanas para os adolescentes, normalmente no período de férias. O adulto também pode escolher entre dois meses, um mês, ou nos acompanhar num período de três semanas. Eu já fiquei em várias cidades na Inglaterra e também na Escócia e na Irlanda. Na Inglaterra, eu fiquei em Cambridge muitos anos, todas as férias de julho, nós íamos para nós, eu sempre tenho uma assistente, um assistente que acompanha os alunos, para cada dez alunos há um guia, quando eles são adolescentes. Então, fomos já para Cambridge, para Oxford, para Dublin, fizemos uma viagem de conhecimento, de cultura, fizemos também no norte da Inglaterra, Newcastle. Então, fizemos uma cidade à beira-mar, era muito interessante, no norte da Inglaterra, fizemos Brighton, cidade de praia, muito gostoso. Southampton é também um porto, é um porto para navios, é de onde saiu o Titanic. E sempre com adolescentes em grupos de, no mínimo, 15, no máximo, 60. E para cada dez, um guia especializado de várias escolas. Eu ofereço o programa não só nas escolas que eu atuo como coordenadora e professora, como em outras escolas que me chamam. A cidade que eu mais gosto de estar na Inglaterra, que eu tenho paixão, é Oxford, por vários motivos. O aspecto histórico, o aspecto de facilidade de comunicação, cultura. Oxford tem mil atividades, tem até um tour com fantasmas. É muito interessante. Na Inglaterra se entende muito bem o inglês, porque eles falam devagar e, diferentemente do inglês americano, eles não, não existe um link de palavras. Eles falam fluente, rapidamente, mas deixando as palavras bem livres e soltas na estrutura. O que facilita muito. E o lugar onde o inglês é mais difícil é Oxford mesmo. Eles têm uma pronúncia bastante carregada para o inglês bastante nacional. A palavra water, em inglês de Oxford, seria water. I'd like some water. É muito interessante observar essas diferenças de pronúncia. Londres tem facilidades como outlets, muitas ofertas, mas tudo muito caro. Então, o curso de inglês facilita muito, porque o curso de inglês oferece não somente o curso em si, com todo o material, como oferece a hospedagem, com três refeições diárias, dentro da universidade, muito bem servidas, interessantes, gostosas, na medida do possível, porque a comida inglesa é um pouquinho diferente. Então, mas os alunos gostam, sim. Olha, eu cheguei à conclusão que as cidades pequenas, elas oferecem um bom custo-benefício. Porque, sendo menores e tendo o mesmo comércio, porque a Inglaterra oferece a mesma categoria de comércio para todas as cidades. É uma loja que existe em Londres e existe em qualquer cidade da Inglaterra. O que é oferecido nas cidades menores são facilidades de compra, muito maiores e ofertas, muito maiores do que em Londres. Se você for professor no Brasil, você pode tirar uma carteirinha de professor, é o mesmo valor da carteirinha de estudante. Existem agências aqui no Brasil que tiram essas carteirinhas, elas têm tempo de duração limitado, mas você pode apresentar em qualquer lugar e ter 50% a mais de desconto nas atividades que você for. O preço, o investimento, vamos chamar assim, num curso desses, com tudo incluído, o curso, o material, a presença dos professores durante todos os momentos em que o adolescente ou o adulto está lá, as três refeições completas, café da manhã, almoço e jantar, passeios, alguns muito bons são incluídos. Tudo isso tem 2.800 libras no dinheiro de hoje, para este ano. Não, não existe operação na Inglaterra, então acredito que seja o mesmo para 2018. E no que, na nossa moeda, são mais ou menos de 12 a 14 mil reais. O de três meses, ele varia o preço em relação ao que você quer. É mais barato, porque o aluno que vai por três meses é acima de 18 anos. Ele não tem as emissões incluídas. Uma semana pode sair de mais ou menos 500 libras, que vai dar uma semana a duas semanas, que vai dar no total do curso, mais ou menos 4 mil libras, 3 mil libras por aí, para três meses. É o mesmo tipo de alojamento, é um alojamento dentro da universidade, quarto individual, companheiro privativo, tudo isso. Eu gostaria muito que me contactassem, sim, para qualquer dúvida. Meu nome é Clice Sales, o e-mail é clicesales, tudo junto com dois L's, é arroba hotmail.com. E é um prazer eu dividir as minhas experiências. São 28 anos de trabalho com isso. Obrigado.